Os pequenos foliões vestiram os seus melhores fatos e desfilaram pelas ruas de Penafiel. Há máscaras para todos os gostos, mas o que mais interessa é a diversão e essa não faltou. O que é que estás vestida? Peixeira. E que roupa é que tu trazes? Uma ceia, uma camisola e um... O que trazes aí na mão? É uma ceia, eu estou com peixeira. Estás a gostar de estar aqui a desfilar na cidade? Sim. E o que é que estás a gostar mais? É de estar com o pátio e de ser carnaval. Todos os anos, várias pessoas acorrem à cidade para verem os mais pequenos desfilar. O que é que estás a achar do desfile deste ano? Este ano está muito bonito. O que está a gostar mais? O que está a gostar? Eu gosto de todos, mas mais de pai ali e a minha neta que é da Sagrada Família. Este ano é muito maior, muito maior. Gostou especialmente de alguma coisa, de alguma escola? Vi o meu neto também, que é o último ano, que depois já vai para o ciclo. Desde que eu comecei a Bica Reforma, nunca falhei a um desfile. Gosto muito disto. E diverte-se a ver do desfile carnaval? Muito, muito. Saí de casa, eram nove horas para viver. O desfile percorreu as principais ruas da cidade, com muita música, animação e alegria. O que estás vestido? Peter Pá. E estás a gostar deste desfile? Sim. Tradição. E já pregaste muitas partidas hoje? Albumas. O desfile de carnaval das escolas e jardins de infância do concelho é uma das tradições que a cidade penafidelense continua a manter. Foi de facto extraordinário. Aquilo que nós vamos constatando é que, de ano para ano, são mais as escolas que querem estar presentes, são mais as escolas que querem fazer parte deste cortejo de carnaval. E notamos também o brilho que, ano após ano, é colocado na forma como se organizam e nos trajes que as escolas vão organizando e os jardins de infância, naturalmente, também. A batida dos tambores vai continuar nos próximos dias, porque o carnaval ainda só agora começou. Tchau. Tchau.